Quem tá chegando aí, ó? Não sei. É alguém que eu nunca vi na minha vida. Mas tá... Tem traços femininos. Um rosto... Um rosto sensível. Uma pele... Eu tenho traços femininos ou não tenho traços femininos? Tem? Se aparecer, sabe? Porque é uma tia. Valeu. Um beijo aí pra Eduarda do Sul. Magalzão, quais são as expectativas pro vídeo de hoje? O vídeo que eu vou fazer o travesti hoje? É. É porque tem tanta coisa acontecendo hoje e com a minha vida que realmente eu tô procurando não pensar nas coisas a curto prazo. Você não acha que esse é o problema? Que você não tá pensando nas coisas que você tá fazendo? É o problema da minha vida isso, né, cara? Eu vou fazendo sem pensar. É verdade. É você ter um ponto aí. Próxima pergunta. A gente tá envelhecendo, Gus. Deixa eu te falar. A gente tá sujando o parpante. Tá parecendo nenhum cipó. Uma coisa não tão... Na diogésia, como dizem. Tem tudo pra funcionar. É uma cera que a gente mistura com betunos. Perder pra tu? Será que vai perder? Vai perder. Aí, o que é? Você não tem essa daqui, né? O que ele tem, você não pode competir. É, eu sei. Quem disse que eu não tenho? Eu vou te chamar, tá? Eu vou fazer a voz de Deus pra você. Adão! Eu vou fazer a voz de Deus pra você. Não precisa... Eu sei que quando você fala bater um pau na tua cara, você pensa num cara assim ali batendo. Mas se for assim, você sentado, vai passar um cara correndo e vai bater assim. Sem querer. E você nem percebeu. Aí é engraçado. Sabe o que eu gosto? Eu gosto que o Magalzão tem vezes que a gente tava aqui... O Rafa tava falando que falta muito pouco pro Magalzão bater com um pau na cara numa gravação. E aí, Magalzão, o que que é isso? Aí não. É só ligar a câmera que o... É porque era o Rodrigo falando. O Magalzão falou, cala a boca, Rodrigo. Que eu achei maneiro isso. Gostei. Eu acho que tem uma ideia boa aí. Vamos pensar nisso. Qual o limite, Magalzão? Qual o limite do humor? Dois pau na cara. Daqui a pouco já não é mais limite, mas por enquanto são dois pau na cara. Adão, quem é Juju Pantera? Deixa eu só gravar aqui um pouquinho pra depois poder tirar o boom. Isso aí, editor. É pra você fazer o crop do lado esquerdo e ter o movimento. Porque não adianta agora fechar. Então você tem que fazer uma máscara na sombra e ir descendo e depois fazer um feeder, sei lá. Entendeu? Mas tem que ser uma máscara, não pode ser só um crop. Ok. A gente tava passando na rua, a gente viu essa pessoa e falou, ai coitada, ela tá tão feia. A gente resolveu trazer pro nosso programa de transformações, Mute Sua Vida, com Sidneya Simpson. Sou eu. Ai nós fizemos essa beleza que a natureza criou. E eu recliquei. Caralho, vai tomar no cu, cara. Ah não, cara. Que foi uma gata linda. Que nem noiva, sabe, o debutante, quando vai descendo a escada. Mas não se esqueça que é um travesti da floresta, né? Com uma florzinha. Olha. Aí eu não vou olhar, eu ainda vou esperar. E você vai olhar junto comigo. Pode? Olha. Agora vem comigo. Gente, eu vi uma reação quando vi isso, cara. A gente ouviu algumas coisas. Vocês já ouviram cantando Katy Perry? A fã de fã. Como é que é? Juju Pantera. Repara onde é que o Bruno instalou o transmissor dele, ó. No magal. Safadinho. Tipo, sensualizando, sabe? Você tá assim olhando pra ele. Fazendo carinha. Entendeu? Tem movimento. Esse aqui é seu, mãe. Essa foi pra você. Normal assim, ó. Mordendo de pai, nossa. Mordendo assim, ó. Acho delicadinho assim, ó. Clicar. Isso é coisa de maluco. A Eva não tem essa disposição. Riu. Vamos de novo. Samba, Juju. Ele olhou pra baixo dessa vez. Acorda, Tchadão. Trago-lhe a nova criação. Esse é o osso do seu osso. Carne da tua carne. Serás chamada quase mulher. Prazer, Juju Pantera. A voz é um pouco diferente, né? Eu vou chamar a Eva aqui só pra entender aqui comigo. Não, não, esquece a Eva. Isso é pra ficar entre nós. Peraí, por que eu tô mancando aqui um pouco? Uma coisa linda dessa não sai de postela não, Adão. Eu usei o teu feno. Olha só, você não pode ficar tirando minhas partes assim sem avisar não, hein? Adão, Adão. Você não tá entendendo. Mas o que eu vou fazer com ela? Isso só você vai descobrir. Mas olha só, já tem a Eva. E aí, a Eva.